Concluí o 1.5 DCI Vamos ver aqui o estado do filtro de ar Ora bem, para aceder tenho que tirar aquela tampa que tem aquele aspecto da parte de fora a parte de dentro e depois vão ver isto aqui Isto é a parte do motor Primeiro tem isto aqui é puxar Tem aqui isto a carregar e tem outro lá por baixo Só carregar e puxar Depois o filtro de ar aparece por 3 apoios Este apoio é borracha Isto já está Só puxar Outro aqui Depois temos aqui esta ficha Só carregar aqui no clip puxar e outra ficha aqui neste sensor Ok Esta braçadeira neste caso é uma chave de 7mm se fazer arriscar este tubo sai Depois a caixa em si sai nesta direcção porque tem aqui este pino está encaixado aqui portanto tem que sair assim depois para abrir a caixa temos aqui estes 4 parafusos uso uma torx número 30 e no interior temos o filtro se estiver neste estado esta é a parte que entra para o motor esta parte que aspira se estiver neste estado mudei Ok Levantando aqui isto é um filtro de longa duração para daí ter esta espuma ou outros que não é bem esta espuma mas pronto isto houve um dia que era branco e depois temos aqui o filtro em si como já veem está um bocado carregado Ter o filtro de novo dar uma lavadela aqui por dentro da caixa de folhas, cigarros, insetos que possam estar aí e voltar a montar Simples